O autônomo, vem! A fumaça que sobe Dessa chuva que maia Pra lavar a sujeira Pra lavar a minha alma A fumaça que sobe Dessa chuva que caia Pra lavar a sujeira Pra lavar a minha alma O autônomo Derruba as folhas das alores E traz o frio O frio As luzes da cidade não ficam mais E agora eu quero somente a minha paz As luzes da cidade não me enganam mais E agora eu quero somente a minha paz Um banho de lua Pra lavar a minha alma na beira do mar Com os meus pés descalços na areia Oh, na beira do mar A fumaça que sobe A fumaça que sobe Dessa chuva que maia Pra lavar a sujeira Pra lavar a minha alma A fumaça que sobe Dessa chuva que caia Pra lavar a sujeira Pra lavar a minha alma O autônomo Derruba as folhas das alores E traz o frio As luzes da cidade não me enganam mais E agora eu quero somente a minha paz As luzes da cidade não me enganam mais E agora eu quero somente a minha paz As luzes da cidade não me enganam mais Sol!